Vem, vem, vem! Vai, 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 João, vai, João, pega firme aí! Menor! Ó, encosta lá na grade, vocês, encosta na grade. Encosta na grade? Vai, processo, vai! Vai, processo, vai! Vem, 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 vem! Agora correndo de frente, de frente, só de frente, isso, só de frente, isso. Quer dizer, ó... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL